Tem alguns atores que não importa o filme que eles vão fazer, eles sempre interpretam o mesmo personagem, sempre fazem o mesmo tipo de papel. E bom, esse será o tema do vídeo de hoje, por isso confira os sete atores famosos que sempre interpretam o mesmo personagem. E vale a pena avisar que o intuito desse vídeo não é nem de longe falar mal ou desmerecer o trabalho de algum ator ou de alguma atriz. É apenas um tema que eu achei bem legal, bem divertido e resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês, beleza? Então se prepare aí, porque esse vídeo promete! McLovin? Que idiota tem esse nome, Fogo? Parece japonês querendo sambar. Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Pedro e sejam muito bem-vindos ao canal do Good Nerd. E bom, se tem um ator que é muito lembrado quando se fala em ator que sempre faz o mesmo tipo de papel, esse ator de fato é o Vin Diesel, que sempre faz aquele clássico herói lá do filme de ação forte e que sempre derrota o vilão lá no final do filme. Ele é assim lá em XXX, em Bloodshot e até mesmo em Velozes e Furiosos. Só que lá ele ainda comenta que família é o mais importante. Ele conseguiu fazer um papel um pouquinho diferente desse padrão que ele sempre faz lá no filme O Resgate do Soldado Ryan. Porém, como esse filme foi antes da franquia Velozes e Furiosos iniciar, desde então ele sempre foi o Dominique Toretto, só que em diferentes situações. O próprio Vin Diesel chegou a comentar que, se você não pode fazer de tudo, faça o que você puder. E ele, fazendo o herói do filme de ação, ganhou o respeito e a admiração de todo mundo. Outro ator que também sempre interpreta o clássico herói lá dos filmes de ação é o ator Tom Cruise, que quase sempre faz aquele famoso militar nos filmes. Seja militar lá do exército, aeronáutica, marinha, sempre o militar que é chamado para fazer alguma coisa impossível, alguma missão literalmente impossível, e ele acaba aceitando e realmente faz tudo isso. Assim como o Vin Diesel, o próprio Tom Cruise chegou a falar que adora fazer isso, ele fica feliz, animado, se diverte, fazendo esses filmes muito malucos, com cenas bem doidas de verdade. E, pô, cara, quase sempre, quase sempre mesmo, os filmes que ele faz são muito bons, mas são impossível vocês que saíram recentemente, né? Ano passado, de ser um minuto, em 2019, cara, um filmaço de ação. E, é sério, eu confesso aqui para vocês que eu, Pedro, sou um fanzaço do Tom Cruise, eu adoro os filmes dele. Agora, saindo um pouquinho do gênero de ação, uma atriz que parece que sempre faz a mesma personagem é a atriz Jennifer Aniston, que, é sério, parece que ela sempre interpreta a Rachel Lodge Friends em quase tudo que ela faz. Uma pessoa que tenta levar a vida de maneira justa, porém, sempre acaba se apaixonando por um cara que muitas vezes não vale nada, ou até mesmo um cara de que ela, na verdade, nem gosta. Eu não sou ela. Ela é boa, ela é muito legal, só tem um probleminha, ela não é você. Ela não é você. Não me leve a mal, eu amo a Jennifer Aniston, tudo que ela faz, eu vou estar lá assistindo, mas convenhamos, cara, você parando para analisar e reparar um pouquinho só, cara, é sempre a Rachel Lodge Friends em quase todo o filme. Claro, tem algumas produções que ela varia um pouquinho, né? The Morning Show, pô, excelente série, mas é totalmente diferente, mas no geral, principalmente, lá nas comédias românticas, é sempre a Rachel Lodge Friends. Isso está longe de ser um aspecto negativo, já que a Rachel é uma personagem completamente maravilhosa. Claro, ela só não é mais maravilhosa, lá que o Joey, que, na minha opinião, é o melhor personagem lá de Friends. Outro ator que sempre interpreta o mesmo personagem, até mesmo em filmes com a própria Jennifer Aniston, é o ator Adam Sandler, que sempre faz aquele cara mais alegre, divertido, engraçado, aquele cara mais bobão mesmo. O próprio Adam Sandler comentou que ele não faz filmes para agradar a crítica, para agradar os críticos, e sim fazer a gente, o seu público, rir bastante, ficar bem alegre vendo seus filmes, e ele próprio se divertir com seus amigos. E convenhamos, cara, ele faz isso melhor do que ninguém. Ano passado, em 2019, Adam Sandler lançou lá na Netflix o filme Uncle James, Joias Brutas, que é um filme de drama, pesado mesmo, bem denso, bem diferente daqueles que ele costuma fazer, que é bem mais alegre, divertido. E sem liga só, nessa época, ele foi cotado para ser indicado ao Oscar de melhor ator, porém, nem indicado ele acabou sendo. E graças a isso, ele comentou que o próximo filme que ele for fazer, que ele for lançar, será um filme ruim, um filme ruim de propósito, de vingancinha. Aí, em outubro desse ano de 2020, ele lançou o filme Ruby Halloween. Mas e aí, o filme é ruim mesmo? Adam Sandler realmente cumpriu a sua palavra? Ou o filme é até que legalzinho, divertidinho? E aí, o que você acha? Comenta aqui embaixo. Esse próximo caso é até que bem engraçado. Sério, se liga só, sabe o ator Michael Cera, o Scott Pilgrim? Bom, se você perceber, ele sempre, sim, sempre interpreta aquele mesmo tipo de personagem. Aquele adolescente, lá do ensino médio, não muito inteligente, porém, muito desajeitado, que sempre conquista as garotas com seu grande e inocente coração. Só depende de você, fogo. O cara da loja vai pensar, lá vem outro garoto com identidade falsa, ou aí vem o McLovin, havaiano de 25 anos, que é doador de órgãos. Tá? E aí, qual vai ser? Cara, é sério, eu realmente acho isso muito engraçado, porque ele sempre faz aquele adolescente, lá do ensino médio. Tanto que você for olhar lá no Google, faz um bom tempo, que ele não faz nada tão grandioso, nada tão relevante. Porque, pô, hoje em dia, ele tem mais de 32 anos de idade, e realmente, um cara de mais de 30 anos, não dá pra interpretar mais aquele adolescente de 15 ou 16. Mas, cara, eu confesso que adoro os filmes dele, o Scottie Pig, por exemplo, é bem legal mesmo, bem divertido, e Superbad, cara, é completamente maravilhoso. Se você perceber, praticamente todo filme que faz, a atriz Rebel Wilson sempre interpreta uma versão diferente de si mesma. Aquela mulher bem divertida, bem engraçada, muito maluca da cabeça, e também é a melhor amiga da protagonista, com um coração de ouro. E se você for pesquisar um pouquinho sobre ela, você vai ver que a Rebel Wilson é assim na vida real, ela é bem alegre, bem divertida mesmo, ou seja, é uma pessoa que, de fato, eu queria muito ser amigo. tem alguns filmes que, pô, eu acho completamente desnecessário, mas parece que sempre chamam a Rebel Wilson pra zoar pelo fato de ela ser gorda, pra ela ser uma mulher obesa, e tal, cara, eu não acho isso nem um pouco legal, às vezes perde a graça, porém, como vocês estão vendo aí na foto, hoje em dia, a Rebel Wilson emagreceu bastante, tá bem magrinha mesmo, eu fico muito feliz com isso, porque eu realmente acho ela uma atriz tão boa, tão carismática, e que finalmente vai sair desse estereótipo de ser gorda, que, convenhamos, já bem ultrapassado. Se tem uma tona em Hollywood que todo mundo gosta, e que todo mundo respeita, de fato, é o Samuel L. Jackson, porém, nem mesmo ele, foge desse famoso padrão, de sempre interpretar o mesmo personagem, aquele cara valentão, rude, grosseiro, casca grossa mesmo, porém muito inteligente, e que todo mundo respeita, o próprio Samuel L. Jackson comentou, que às vezes é assim na vida real, e, convenhamos, ele manda muito bem atuando. Antes eu costumava saber de tudo, agora eu volto 5 anos depois, e não sei de mais nada. Um bom exemplo disso, são os filmes lá da Marvel, é sério cara, o Samuel L. Jackson praticamente interpreta ele mesmo, o Nick Fury é o próprio Samuel L. Jackson, claro, fingindo estar em um mundo cheio de super heróis, com isso, ele acabou conquistando o carinho, a admiração, e o respeito da gente, dos seus fãs, e também de todo mundo por aí. Cara, Samuel L. Jackson é um ator fera demais, o cara realmente é muito brabo. Mas, e aí, que tal fazer um vídeo, um contrário desse aqui, comentando sobre os atores mais versáteis, que mais mudam de um papel para o outro, como, por exemplo, o Christian Bale, e também o Leonardo DiCaprio. E aí, apoia essa ideia? Comenta aqui embaixo, e curtiu o vídeo, já sabe, deixe seu like, o seu joinha, e se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e gosta de conteúdos como esse aqui, sobre atores de Hollywood, curiosidades, listas, confere aqui no card, cara, tem uma playlist aqui no canal, com mais de 30, mais de 30 vídeos, só sobre os atores de Hollywood, cara, comentei sobre atores que odeiam o Brasil, atores que amam o Brasil, atores que são brasileiros, atores que foram demitidos, cara, tá bem legal, tá bem divertido, tá bem interessante, então confere aqui, para você poder se divertir, beleza? Mas foi isso, eu te vejo na próxima, valeu, falou e fui! Tchau, 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 tchau,